E o que me fascina É pensar que é você E num minuto vejo que é miragem Lembro sua imagem, tenho que beber E num minuto vejo que é miragem Lembro sua imagem, tenho que beber Bebendo toda sem ter onde ir Tentando fugir da triste realidade Aí complica mais a situação A mente em confusão Sem rumo na cidade Eu tô largado, não tô nem aí Se falarem de mim, não dá nada não Depois eu saro, mas eu sou teimoso Eu vou beber de novo Por essa paixão Depois eu saro, mas eu sou teimoso Eu vou beber de novo Por essa paixão Busco em todo rosto de menina E o que me fascina É pensar que é você E num minuto vejo que é miragem Lembro sua imagem, tenho que beber E num minuto vejo que é miragem Lembro sua imagem, tenho que beber Bebendo toda sem ter onde ir Tentando fugir da triste realidade Aí complica mais a situação A mente em confusão A mente em confusão Sem rumo na cidade Eu tô largado, não tô nem aí Se falarem de mim Se falarem de mim, não dá nada não Depois eu saro, mas eu sou teimoso Eu vou beber de novo Por essa paixão Depois eu saro, mas eu sou teimoso Eu vou beber de novo Por essa paixão Bebendo toda sem ter onde ir Tentando fugir da triste realidade Aí complica mais a situação A mente em confusão Sem rumo na cidade Eu tô largado, não tô nem aí Se falarem de mim, não dá nada não Depois eu saro, mas eu sou teimoso Eu vou beber de novo Por essa paixão Depois eu saro, mas eu sou teimoso Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Por essa paixão Eu vou beber de novo 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 Eu vou beber de novo